Salve, Nação Azul! Sejam bem-vindos! Hoje nós temos um convidado muito especial, o atacante Judivan. E aí, tudo bem? Tudo bom, tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo à TV Cruzeiro. Você vem de um período de recuperação. Em junho do ano passado, você se lesionou jogando pela seleção, o Mundial Sub-20. E como que está esse processo agora? Olha, já se passaram nove meses da recuperação. Agora eu estou em fase final de recuperação. Quando eu machuquei, a previsão era de um ano, né? Ficar parado só em recuperação. Tive algumas complicações, mas, graças a Deus, acabou não atrasando tanto a minha volta. Então, agora eu estou em fase final e espero voltar o mais rápido possível. E como que é a relação dos jogadores lá no Departamento Médico? Porque você ficou cerca de nove meses, mas teve jogador que ia, ficava um tempo. Outros ficaram mais tempo também, como o Dedé. Como que foi isso? A gente ali no Departamento Médico acaba criando um vínculo mais íntimo, assim, por estar junto todos os dias, os dois períodos. Normalmente nos treinamentos é um período só. Mas a gente que está no Departamento Médico fica os dois períodos e acaba passando o dia inteiro aqui, né? E acaba tendo essa intimidade, tendo essa proximidade, né? E é bem legal, é assim, a gente se diverte bastante, conversa muito. O pessoal é muito brincalhão, o Dedé mesmo, muito brincalhão. Mas é bem legal ali, sim. E vocês têm o apoio dos profissionais do clube. O Charlinho, por exemplo, o fisioterapeuta, ele tem sido bem presente nesse momento. Sim, sim. O Charlinho, o Roner, o André, até mesmo os estagiários ali, eles têm acompanhado a gente de perto aí no dia a dia, né? Eles sofrem junto com a gente. Quando a gente evolui, eles também ficam felizes com a gente, com a nossa evolução. Então, eles têm sido essencial aí nessa recuperação. A Fernanda Arantes, que é a nossa repórter, foi bater um papo lá na fisioterapia com o Charlinho. Ela fez até alguns exercícios e mostra pra gente agora. O Departamento de Fisioterapia do Cruzeiro tem desenvolvido um trabalho muito importante aqui no clube de prevenção a lesões desde o surgimento do CARI. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais o departamento com o Charles Costa, mais conhecido como Charlinho. Como que funciona o departamento aqui no Cruzeiro? Quantas pessoas são? É, nós somos três fisioterapeutas, quatro estagiários. Nós temos mais três médicos e um preparador físico que nos auxilia na transição do atleta lesionado para atividades no campo. Desde o surgimento do CARI, vocês implantaram uma proposta aqui no Cruzeiro, que é de não ter lesão aqui, é isso? A ideia central é essa, é reduzir o máximo número de lesões. Eles sabem que o esporte, a lesão inerente ao esporte sempre vai ocorrer, mas quanto menor a incidência, melhor é. Menos afastamento das atividades técnicas e de campo do atleta, consequentemente o técnico pode aproveitar o máximo dos atletas. Charlinho, quanto tempo você está aqui no Cruzeiro? Eu entrei no Cruzeiro em 96. Eu tive uma breve interrupção, eu fui para o Santos e retornei em 2006 e estou aqui até hoje. E o trabalho que você desenvolve aqui gerou frutos também para a seleção brasileira. Estava fazendo um trabalho com o Sub-20, foi isso? Exatamente, eu fiquei super feliz pelo convite, a gente sempre espera ser lembrado pela seleção brasileira. E foram dois objetivos, dois motivos muito especiais. Primeiro, um atingimento de objetivo pessoal e o segundo, representar o Cruzeiro na seleção brasileira. Charlinho, para conhecer literalmente o departamento, a cobaia que está, que já passou pelo treinamento de goleiro, que já fez a preparação física, agora eu consigo passar por um teste aqui na fisioterapia? Depois que você passou lá no campo pelo Roberto e pelo Eduardo, eu acho que aqui vai ser fácil. Ah, eu já estou sabendo, já espalhou aqui no Cruzeiro inteiro que existe uma cobaia agora na TV Cruzeiro, não é? Então, está certo. O que a gente pode fazer hoje? Vamos fazer alguns testes biomecânicos que envolvem a plataforma e a análise de força. Está certo, vamos ver se ele vai ser mais legal que o Robertinho, que o Alexandre, Eduardo, que o Quintiliano, vamos ver. Vamos ver como você vai fazer aqui comigo. Vamos lá então. Boa sorte, né? Qual que vai ser o primeiro exercício? O primeiro nós vamos, você vai fazer um teste na plataforma, é uma plataforma dupla, e o objetivo dele é identificar a quantidade de peso ou de carga que você coloca na perna direita e na perna esquerda. Tem muito peso aqui, viu? Acho que vai dar um pouquinho a mais, mas tudo bem, né? O problema é a simetria, se tiver simétrica não tem problema, nós vamos descobrir as assimetrias. Então vamos lá. Produção! A ideia é a gente tentar avaliar o desequilíbrio na descarga de peso com a perna direita e a perna esquerda. Então vamos fazer três repetições, vamos lá. O que eu faço? Só agachar. Vai! Isso, sem parar. Continua fazendo o movimento, enquanto isso nós vamos avaliar a diferença de carga na descida e na subida. Você tem medo, né? Vamos, Fernanda! Tá meio desequilibrado, né? Não, até que você acha que você passou no teste. Me surpreendeu o desequilíbrio, não foi muito grande não. Tá, e agora? Agora nós vamos fazer o segundo teste dentro da plataforma, que é o salto vertical. Esse salto ele vai tentar encontrar a sua potência durante o salto. Vai! Isso. Esse teste, ele nos fornece alguns dados importantes que a gente pode avaliar através de algumas curvas durante o salto. Vermelho significa perna esquerda e verde a perna direita. A gente pode observar através dessa curva que o impacto está maior na perna esquerda, que é representada pela curva vermelha, em relação à direita. Esse déficit chega a quase 30%. Vamos traduzir o que você disse, Jarlinho? Então, o atleta ele tem que saltar o tempo inteiro, né? E durante o salto a gente tem duas variáveis muito importantes, que é a força gerada para atingir a altura e a outra é a dissipação quando ele cai no solo, ou seja, aterrissagem. Qualquer desequilíbrio, tanto no salto ou na aterrissagem, isso predispõe a um atleta à lesão. No seu caso em específico, a curva mostrou que o déficit maior, ou a simetria maior, está quando você aterriza. Ou seja, quando você cai no solo após o salto, você está botando muito mais peso na perna esquerda do que na direita. Próximo exercício, Jarlinho, qual será? Dinamômetro isocinético. Quem? Dinamômetro isocinético. Dinamômetro isocimétrico. Isocinético. Isocinético. Fala três vezes agora. Dinamômetro isocinético. Rápido, Jarlinho. O que está acontecendo? Para que serve esse equipamento? Então, esse equipamento serve para mensurar a performance muscular. Nós vamos ver a capacidade que ela tem de controlar o joelho, o movimento do joelho, seguindo algumas linhas de ação do movimento. Então, você vai ser representada por esse círculo vermelho e você vai ter que manter esse círculo vermelho nessa faixa azul. Então, a ideia central desse exercício é através do feedback visual auxiliar na produção do movimento e no controle articular. Só que a gente pode piorar um pouquinho. Está muito fácil, né? Vamos melhorar um pouquinho? Gente, não sai daí não. No próximo bloco, vocês vão continuar vendo essa reportagem e agora o Judivan tem um recado para vocês. É isso aí, galera. Não saindo ainda. Daqui a pouco tem mais bate-papo comigo. Valeu? Torcedor Cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Tchau, tchau.